Eu não quis me apaixonar, toda a verdade te contei Ainda assim você me conquistou, ei Que entreguei meu coração E o meu corpo foi também, vive fantasia, ilusão Não sei que mil você me deu, não sei o que aconteceu E de repente você diz, se quer passar e agora Me diz o que que eu faço, o que que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar Me diz o que que eu faço, o que que eu faço com meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah, pra beijar Eu procuro, mas nunca encontro, na, 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 na A saudita mulher da minha vida Eu até começo sempre bem Me raramente isso tudo vai além E eu não sei se...